o pessoal vim apanhar uns quiabo na minha carreira de quiabo aqui ó vocês lembram que eu mostrei para vocês o dia que eu plantei esse quiabo deu muito sol nesse quiabo esse quase não quase morreu mas aí Deus ajudou que que choveu né e eles começaram a produzir aí eu vim apanhar uns para gente fazer um olho né que se deixar também poucos dias eles vão 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 endurecendo nem aí já 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 não serve mais para a gente poder fazer aqui meca bonita para baixo a carreira comenta aí depois vocês comenta aí pessoal se vocês gostam de quiabo também quem mais gosta de aqui abo que abim com franca e pira né gente é gostoso nem é o tamanho o bigode olha o tamanho desses grandão chão aqui que ele gosta da caça né que bigode olha esses pés aqui que grandão e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aqui, pessoal, tem uns nhamo que eu plantei também, está bonitinho já também, nhamo, taioba, está vindo ali, taioba, está produzindo, é um meio balde quiabo. Aqui, pessoal, olha o tanto que deu, deu bastante, nem vai gastar em fazer tudo não. Mas eu apanhei tudo, que se não apanhar também, eles endurecem, né? É isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostam de quiabo, como é que está bonito nos quiabos. É uma carreira aqui beirando a cerca, entre o canavial, um pedacinho de terra que sobrou. Aí eu fiz, plantei mandioca, plantei mamão, aqui mamão. Ó, nhamo. E fiz essa carreira de quiabo aqui beirando a cerca. Então é isso, aproveitando os espaços e implantando as coisas, né?